Imagina você estar na sala aí da sua casa, aí de repente, o que é isso? Um assalto? Assaltado. Foi isso que aconteceu com o orador ali do bairro Bom Jardim. A porta da casa dela estava aberta, o bandido passou, copiou, copiou, viu que dava pra invadir e fazer a parada. Olha só como é que foi isso aqui, Ricardo Lima, conta pra gente. A imagem de uma câmera de segurança apontada aqui para a rua Matheus Lemos dá a impressão de que esse é um local super tranquilo. Não apenas um, mas dois veículos estão parados em frente suas respectivas residências com as portas abertas. Mas, poucos segundos depois, um homem que passa por aqui numa motocicleta percebe que o portão de casa estava aberto e que dentro da casa existia uma mulher com um aparelho celular. Para não ter a placa da moto anotada, o suspeito que já havia passado por aqui, ele passa da residência e resolve voltar a pé. Ele deixa a moto um pouco mais à frente e segue até a casa. E, rapidamente, ele toma o celular da vítima armado e sai correndo. O detalhe é que esse homem utilizava uma camisa, um fardamento de motociclista por aplicativo. Assim, ele consegue chegar próximo das pessoas sem que haja uma reação. Esse tipo de roupa, que é vendido em qualquer esquina, já foi utilizado por vários criminosos para a prática de diversos crimes, inclusive assassinatos. Até quando essas roupas vão estar por aí, nas mãos de pessoas mal intencionadas, é que a gente não sabe. A maioria das casas aqui é equipada por barreiras de proteção, como essas cercas elétricas. Os moradores aqui da região também dizem que esse caso foi um fato isolado, uma ação pontual e que não traduz aqui a realidade dessa região da cidade. O fato é que a vítima estava em casa, o portão estava aberto e o suspeito conseguiu ter acesso muito facilmente, rendeu a vítima para roubar. A ocasião acaba fazendo o ladrão e a porta aberta foi o convite perfeito para esse homem agir. Ele fugiu, até agora não foi localizado e a vítima também não prestou o boletim de ocorrências, pelo menos segundo o que a gente conseguiu apurar de informações até o momento. Você ser assaltado no meio da rua não é nenhuma novidade, mas dentro da própria casa é sinal de que realmente essa suposta calmaria aqui da região, ela não se configura, porque as próprias imagens falam por si só. Ricardo Lima para o Cidade 190. Aí, não dá para dar bobeira, né? Não vacila não, porque os caras estão circulando aí em todo canto. Estou falando por mim também, às vezes ele está distraído na rua, quando menos esperar, dança. Não é brincadeira não, é difícil, tem que tomar muito cuidado, ficar com o carro com a porta aberta, impossível.